graça e paz a todos eu quero compartilhar aqui um pouco da minha experiência um pouquinho da minha história como ex-integrante da FJU Força Jovem Universal da qual eu fiz parte por aproximadamente cinco anos durante todo o período em que eu fiz parte da instituição financeira barra religiosa nós sentimos na pele e eu tenho certeza que muitos aqui já foram ou conhecem pessoas que são da FJU e podem testemunhar isso já foram extremamente exploradas o jovem da FJU ele é tratado como fonte de benefícios para a instituição de que forma por exemplo o jovem ele não está trabalhando o jovem é orientado a mostrar serviço de que forma que mostra serviço quando não é dando dinheiro para instituição é dando o seu suor por exemplo é jovem ele limpa a igreja inteira uma igreja inteira uma igreja com poder aquisitivo que tem é na igreja que eu frequentei é uma igreja grande pra caramba uma igreja com tamanho considerável e pagava cerca de cem reais para uma uma única mulher fazer a limpeza da igreja inteira e limpar os banheiros fora a sala dos pastores e tudo mais e os pastores falaram para os jovens irem ajudá-la porque mais barato em vez de pagar o preço justo para ela e é ridículo isso porque o jovem na FJU ele é sugado em todas as esferas você passa o dia inteiro na igreja se matando é cobrado para evangelizar na porta é cobrado através de ralis que eles chamam né são os desafios internos de arrecadação de de alimentos para cesta básica aí você tem que levar mais jovem para a igreja para contar a pontuação muitas vezes você entope seu carro com cinco seis pessoas seis sete pessoas até que eu já vi para ganhar uma pontuação no rali e você deixa de pagar sua passagem você paga a passagem para um outro jovem e você volta a pé tarde para caramba para casa para o jovem para a igreja para que receber um discurso de motivação e quando ele vai começar e começando a se envolver dentro do sistema ele começa a ser sugado e até aproveitando o gancho está chegando a eleição e teve uma eleição que eu a última eleição que estava ainda como membro da instituição estava um calor enorme e eu resido próximo a colégio eleitoral e os gladiadores eu não sei se existe ainda isso que os gladiadores segundo os pastores era um projeto que visava formar pastores em tempo mais ágil ou seja dada a necessidade da obra eu pensava que era porque a igreja estava expandido mas através dos canais de denúncia eu comecei a entender que era porque é os pastores estão caindo fora que não estão aguentando né e e na eleição em questão é teve toda aquela chantagem para para o FJ ou arrecadar voto para o candidato cada jovem tinha uma meta de cerca de 30 contatos de pessoas que afirmavam que iriam votar no candidato da igreja e você não tinha o direito de dizer não em período de fogueira santa teve um caso em que os pastores orientaram a fazer o sacrifício na reunião em que você sentisse mais necessidade você disse que precisaria mais fazendo aquela reunião e eu como integrante da FJU fiz em uma que não era da FJU o pastor da FJU ficou sabendo e falou um monte para mim ele queria ele até falou para eu fazer um esforço né mostrar que eu era do sacrifício usando essas palavras e fizesse o mesmo valor no mínimo o mesmo valor na reunião da FJU porque senão eu estaria dando um mau exemplo para os outros jovens se eu não subisse no altar com sacrifício eu não aceitei aí ele me coagiu a subir com o envelope vazio fingindo que eu estava com o envelope com algum valor e entregar simplesmente para dar exemplo para os outros jovens de que todos estavam subindo então até jovens que estavam constrangidos lá de de não ter condições de fazer algum sacrifício pegaram o que não pegaram até objetos pessoais e colocaram como sacrifício para não ficar constrangido disso a eles não entregar em nada fora os que ficaram sem dinheiro para para passagem para se alimentar né na última eleição que eu fiz em que eu estava na instituição estava um calor intenso e eu vi muitos desses jovens candidatos a gladiadores obreiras mulheres que querem ser esposas de pastor e é lógico FJU em peso fazendo boca de urna no calor escaldante eu até perguntei para um colega de da igreja que eu ia perguntei qual ajuda que a igreja estava dando para eles porque estavam desde uma hora uma hora e meia antes do colégio eleitoral abrir só iriam depois da contagem dos votos para saber se o candidato da igreja foi eleito pois bem várias pessoas que estavam trabalhando falaram que não estavam recebendo nada nem o almoço nem a água e então eles estavam pedindo para o pessoal nas casas mais próximas de onde estavam a água olha a que nível chega a ambição pois bem o candidato foi eleito perguntei para os jovens que eu tenho amizade até hoje mesmo não sendo mais da instituição eles não receberam nem dez reais nem isso então assim fica aí o alerta para quem é da FJU para quem está pensando em entrar na FJU abra os olhos e feche os bolsos esconda a carteira priorize a sua qualificação profissional priorize antes de tudo seu relacionamento com Deus e honre e respeite a sua família não seja escravo da instituição e aqueles que pensam em sair eu faço um alerta porque foi a mesma coisa que eu passei eles vão fazer de tudo para fazer com que você se sinta mal se você sair vão falar que você não tem o Espírito Santo que nunca fui convertido de verdade que está com olhos sujos que se você sair vai acontecer uma maldição na sua vida e tudo mais então não pense duas vezes saia a Bíblia fala que que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo então não tem porque ficar sendo escravo de covil de ladrões então não se prendam a um sistema religioso onde o objetivo é plenamente financeiro que escraviza as pessoas através do argumento de almas sendo que todo sacrifício que falam que você tem que colocar sua alma no envelope se você colocar apenas o envelope com valor pequeno eles falam que não basta mas se a alma basta se a vida é a maior oferta porque que tem valores mínimos estipulados então fiquem alertas que Deus abençoe a todos